Vamos ver agora a taxa de ocupação dos leitos destinados para atendimentos de casos de covid-19 em hospitais da macro-região. Em Ribeirão Preto, o Hospital Ribeirânia está com 80,5% da taxa de ocupação. O Hospital da Unimed não informa o número de leitos. A Santa Casa está com 93%. No Hospital das Clínicas, a taxa de ocupação é de 95,4%. A Beneficência Portuguesa está com 84,6%. O Hospital São Francisco possui 58 pessoas internadas, mas não informa o número de leitos. O Hospital Santa Lídia está com 100% da taxa de ocupação de leitos. A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto informou que a taxa de ocupação dos leitos particulares e públicos da cidade é de 89% de CTIs e 79,7% nas enfermarias. Em Franca, no Hospital São Francisco, a taxa de ocupação é de 16,7%. O Hospital Unimed São Joaquim está com 70% da taxa de leitos ocupados. O Hospital do Coração está com 100% da taxa de leitos ocupados. Em Araraquara, na Santa Casa, a taxa de ocupação é de 26,9%. O Hospital São Paulo não informa a taxa de leitos ocupados. A UPA da Vila Xavier está com 28% da taxa de ocupação. O São Francisco tem sete internados, mas não informa o número de leitos. O Hospital Estadual de Américo Brasiliense está com 85%. Em São Carlos, o Hospital Universitário não informa a taxa de leitos ocupados. A Santa Casa, que recebe pacientes de hospitais particulares e públicos, está com 37% da taxa de ocupação. O Hospital da Unimed tem duas pessoas internadas, mas não informa o número de leitos. Em Sertãozinho, a Santa Casa está com 100% da taxa de ocupação dos leitos. O Hospital São Francisco Neto Campelo tem 11 pessoas internadas e não informa o número de leitos.